Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Hoje eu vou levar vocês aqui para a Barra para ver um apartamento, um belo apartamento aqui no Alfa Barra, que fica frontal para o mar. Vou mostrar a vista para vocês, o apartamento está em excelente estado. É um sala, dois quartos, uma suíte, banheiro social, cozinha ampla e dependência completa com essa belíssima vista, tanto para o mar quanto para a lagoa. Está um vistão para o mar, varanda, é um excelente apartamento, são 91 metros quadrados no IPTU, lembrando, sala, dois quartos, suíte, banheiro social, cozinha planejada e dependências completas. Pessoal, só lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreva, se você gostar do vídeo, deixe seu like, ative também o sininho para você receber as notificações quando eu colocar mais vídeos como esse. Pessoal, acabei de mostrar para vocês o banheiro social, agora a gente vai aqui para o primeiro quarto, um quarto com um bom tamanho, armário embutido, vistão totalmente livre, o andar é bem alto, por isso tem essa belíssima vista. agora a gente vai girar um pouco, vamos agora para a suíte, os dois banheiros todos reformados. suíte também com armários, uma vista total ali para a praia e para a lagoa, tá? Lembrando pessoal que nós estamos no Alfa Barra, é um condomínio tradicional aqui da Barra da Tijuca, fica aqui na Lúcio Costa. Agora vou mostrar aqui a suíte para vocês, reformada, ventilação direta, blindex, bancada toda em mármore, cuba nova. Agora nós vamos para a cozinha, lembrando, são 91 metros quadrados no IPTU, tem uma ótima planta esse apartamento, a cozinha ela está no original, porém está muito bem conservada, também com armários, vou abrir mais um pouquinho aqui para vocês terem uma ideia do tamanho. Aqui na cozinha também a gente tem a bela vista do apartamento, olha essa vista, andar bem alto, frontal para o mar, ok? E agora a dependência. O apartamento está disponível para venda, para maiores informações, mais uma mensagem.